Ela é uma bruxa com cara de jacaré, tem um caldeirão e a pronta de montão. Não gosta de criança, desobediente e por onde vai? Assusta toda gente. Olha, dona Cuca, escuta o que eu vou falar. Minha careta é que vai te assustar. A dona Cuca. Gente, a tia hoje vai contar pra vocês a história desse jacaré. É uma jacaroa, a dona Cuca. Ela não gosta de criança desobediente e por onde ela passa, ela assusta todo mundo. Diz a lenda que a dona Cuca, ela tem um caldeirão gigantão que fica cheio de água, quente, borbulhando. E é naquela água que ela coloca as crianças desobediente. Mas será que é legal isso que a dona Cuca faz? E ela fica atrás das crianças do sítio do pica-pau amarelo. Só que ela mora na floresta. Ninguém pode ir para a casa da Cuca, porque se ela pegar, ela joga dentro do caldeirão. A Cuca, ela tem a cabeça de jacaré e todo o corpo de jacaré. Ela não é boazinha, não. Então, vamos correr. Não vamos passar por perto da casa da dona Cuca. Combinado? Eu vou correr. Combinado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Combinado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Combinado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Combinado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Combinado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Combinado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Combinado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá.